Olá meninas, vamos a uma open box, eu sei que vocês têm sempre muita curiosidade de saber o que é que eu recebo para fazer review no bloco. Assim também têm as minhas primeiras impressões, que são aquelas que chegam assim, que chegam o produto sem qualquer, obviamente, teste. O produto está embaladinho ainda. E vem... Smells so good. Vem assim, não pode pôr uma seda com um monte de água. E o que é que temos? Temos um Born Leapy. E este é de um Born Leapy. Temos também o Drops of Youth, que eu já ouvi falar muito bem dele. A Rita falou maravilhosamente dele, que é da linha Nutri-Garnix. Tem 98% de ingredientes de origem natural, não tem parabéns, não tem silicone. E é um tratamento anti-inveicimento, por isso é que se chama Drops of Youth. Ele tem um Conta-Gotas, calculo eu. Então temos aqui as Gotas da Juventude. Eu depois de experimentar, obviamente, vos irei dizer se gostei ou não deste mesmo produto. Depois, na continuação, temos a loção Sun Fresh de Dreams Unlimited, que vamos já ver se cheira muito bem ou não. Oi! Eu não sei o que é, porque eu ainda tenho que aprender como é que eu abro isto. E temos o perfume, também da mesma coleção, Sun Fresh, Dreams Unlimited. Este verão, eu não sei se hoje eu estou a conseguir ver, mas a embalagem é verde azulada, é muito gira. E vamos já ver. Eu já sei o que é que praticamente cheira. A mim, cheira-me assim. Sei que isto é estranho, mas sabem quando acabam de tomar banho depois de um dia de verão e colocam o vosso hidratante? Que cheira limpinho, mas com um cheirinho num toque a verão, num toque de mar. Hum, fantástico, fantástico, fantástico. Gosto, gosto, gosto. Esta foi a minha Open Box. É uma Open Box muito rápida, porque são apenas os produtinhos de verão da Body Shop. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar de ver nas lojas. Podem ir cheirar e eu tenho também a certeza que vou gostar de fazer a review para vocês. Espero que tenham gostado e... Tchau, tchau. Boa semana.